Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar na disciplina de matemática para o sexto ano do Colégio Emmaus. Tudo bem, sexto ano? Vamos, vou começar essa videoaula com vocês, dando mais exemplos de expressões que eu falei na videoaula passada, tá? Na videoaula anterior. Expressões numéricas com potenciação e com radiciação também, tá? Dependendo do caso, só a potenciação, dependendo do caso, só a radiciação, dependendo todas juntas, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção porque é muito importante para vocês, viu? Lembrando, qual é a ordem de resolução? Parênteses, colchete e depois chaves. Dentro do parênteses, qual a ordem que eu resolvo? Potenciação ou radiciação? Multiplicação ou divisão? Adição ou subtração? Lembra que eu mostrei na videoaula anterior que se tiver uma raiz isolada lá fora, uma potência isolada lá fora, você pode fazer, mas não nesse caso, que é tudo isso elevado a um certo expoente. Aí não pode. Vamos prestar atenção que eu vou fazer uma por uma com vocês. Olha aqui. Isso aqui eu tenho que copiar tudo e chegar até esse parênteses. Então vamos lá. 480 dividido por 20 vezes 86 menos 12 que multiplica. Aí eu resolvo. 5 mais 2, 7. Então eu elimino esse parênteses. Fecho o colchete, eleva a 2 e fecho as chaves, tá? Agora, eu copio tudo até chegar o meu colchete. O meu colchete tem uma subtração e uma multiplicação. Qual que eu faço primeiro? A multiplicação, que é 12 vezes 7, 84. Novamente, eu copio tudo. Agora sim, eu vou reduzir o meu colchete a um só número pra agora elevar ele a 2. Ana Paula, mas você não falou que faz a potência primeiro? Tá, só que a potência aqui tá fora, tá vendo? Isso aqui é a potência disso tudo aqui. Então eu tenho que reduzir a um número só pra eu elevá-lo a essa potência. Então aqui, ó, 86 menos 84 dá 2. Então aqui, copio tudo de novo. 2 ao quadrado, 4. Agora, e vocês estão vendo que quando a gente resolve o último cálculo, elimina. Por exemplo, aqui, quando eu resolvi, eliminou o parênteses. Agora eu eliminei o colchete, tá vendo? Aí 2 ao quadrado, 4. 20 vezes 4, 80. 480 dividido por 80, 6. Ok? Tranquilo, né, gente? Olha esse aqui que legal. Esse aqui é bacané, vamos a gente fazer. Tem uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, duas raiz quadrada. O que que eu faço primeiro? A raiz quadrada tem preferência em cima disso tudo aí, tá? Então eu copio tudo e faço. Raiz quadrada de 420, raiz quadrada de 25, 5. Agora tem uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Qual que eu faço? Faço a multiplicação primeiro. Não é a divisão, não, professora. Se tem multiplicação e divisão na mesma linha, você faz a que aparece antes, tá? Então vamos lá. 378 menos 52 vezes 20, 1.040. Aí copio dividido por 5. Agora sim eu faço 1.040 dividido por 5, que dá 208. 378 menos 208, 170. Ok? Próximo. O que que eu vou fazer aqui? Presta atenção nesse. Tem a raiz quadrada, tem mais raiz quadrada, tem mais raiz quadrada, tem subtração, tem adição. Então olha só, eu já vou resolver. Raiz de 64, 8, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2, o 2 eu não faço nada com ele agora. Mais 2 elevado a 0. Gente, quanto é qualquer número elevado a 0? É 1, tá? Agora o que que eu vou fazer aqui? 8 menos 4, 4. E repito o restante. Agora 4 menos 2, 2. Mais 1, 3. Resposta final. Esse aqui, vamos lá comigo. Resolvo, copio tudo. Chego até aqui. Ana Paula, se eu resolvesse essa potenciação e essa potenciação, estaria errado? Não. Não está. Mas eu tenho que saber que você já está acertando muito para eu deixar você já deslanchar. Então, por enquanto, espera. Sabe? Se você tem um pouco mais de segurança para fazer, faça. Mas se você quiser fazer no final, não vai alterar nada. Deixa para você não ficar resolvendo tudo de uma vez e depois acabar se confundindo, tá? Então vamos lá. Aí aqui, ó. Encopiei tudo, cheguei até o parênteses. No parênteses tem duas potenciações. Então eu posso resolver as duas de uma vez. 2 elevado ao cubo, 8. 2 elevado ao quadrado, 4. Copio tudo, 8. Agora aqui, ó. Eu vou eliminar o parênteses, está vendo? Quando eu resolvo o último cálculo do parênteses, eu elimino ele. 8 menos 4, 4. Fechou? Agora, 2 elevado a 4, mais. Agora, no colchete, eu já tenho que, aqui, agora, já tenho que resolver. Tá? 2 elevado a 5, 32. 32 vezes 4, 128. Aí, depois que eu eliminei o colchete, eu faço aqui a potenciação. Mas vocês estão percebendo que se ela já estivesse pronta, não alteraria o resultado? É isso que eu quero que vocês saibam. Porque a potencia raiz, se ela está mesmo fora desses parênteses, você já pode resolvê-la que não vai alterar. A não ser quando seja uma soma, uma subtração dentro de um parênteses, igual eu falei com vocês, tá? Igual eu mostrei pra vocês. Então vamos lá. 2 elevado a 4, dá 16. Mais 128, 144. Ok? Olha essa aqui. Esse exemplo eu tirei do livro de vocês. É uma atividade do livro, tanto que eu vou deixar uma atividade no final dessa videoaula. Quando chegar nessa questão, você não precisa fazer. A questão precisa, né? Nessa letra, você não precisa fazer, porque nós já vamos fazer aqui, tá? Olha aqui. Essa aqui é fantástica, é dessa que eu gosto de fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer primeiro? O aluno logo pensa. Não sei fazer, porque tem aluno que tem uma mania de falar que não sabe sem tentar. A gente sabe que a gente não sabe por uma coisa se a gente não tentar? Não, então vamos tentar. Não se assuste com o tamanho da expressão. Porque a partir de agora, vocês vão trabalhar com expressões, cálculos muito grandes. Então não acha que um cálculo grande é muito difícil pra você. Primeiro, porque você é muito capaz. Segundo, porque parece ser difícil, mas não é. Olha aqui. Vamos seguir a regra. Gente, a matemática é exata. Não tem como. Se você seguir o passo a passo, você não vai errar. Olha aqui. Eu vou nesse parênteses e resolvi primeiro essa potência aqui, ó. Que é o 2 elevado a 3. 8. Tá vendo que esse aqui fica do lado de fora? Ele ainda tem que esperar eu acabar de resolver aqui. Depois que eu transformá-lo em um só número, que ele vai ser elevado ao expoente, tá? Expoente 3. Aí, menos. Aqui, 64 menos 2 ao quadrado. Aqui eu já podia até resolver, mas eu quis mostrar pra vocês que eu resolvi esse aqui, mas aqui eu já podia ter resolvido também, tá? Vezes 2 elevado a 4. Copiei tudo. Cheguei nesse parênteses aqui. Fiz 3 elevado ao quadrado. Ok? Agora aqui, ó. 2 mais 8, 10. E eleva ao cubo. Menos 64. Aqui, que eu já podia ter, né? Dei bobeira. Aí resolvo aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. Vezes 2 elevado a 4ª potência. Elevado a 2. Mais. Aqui eu faço o quê? Essa divisão agora. 18 dividido por 9, 2. Fecho e eleva a 2, né? Aqui, 10 ao cubo menos. Elimina esse parênteses, tá vendo? 64 menos 4, 60. Que multiplica 2 à 4ª potência. Elevado a 2. Mais. Olha aqui. 8 menos 2, 6. Vocês estão vendo que quando tem esse expoente do lado de fora, eu resolvo tudo que tá dentro primeiro até chegar a um único número. E ele, esse único número que eu elevo ao expoente de fora, tá? Eu não tô falando desse caso aqui, não. Tô falando desse caso aqui. Desse caso aqui. Desse caso aqui. Tá vendo? Então, vamos lá. 10 elevado ao cubo, 1.000. Porque agora eu vou fazer essas duas potências. Menos 60 que multiplica 2 elevado à 4ª potência, 16. Isso aqui fecha. Elevado a 2 ainda, porque eu tenho que reduzir a um número só pra eu poder elevar a 2. Mais 6 ao quadrado, 36, tá? Aqui agora eu faço a multiplicação primeiro. 1.000 menos 60 vezes 16, 960. Isso elevado ao quadrado, mais 36. 1.000 menos 960, 40. 40 ao quadrado, mais 36. 40 ao quadrado, 1.600. 1.600 mais 36, 1.636. Até deixei aqui a resposta do livro pra vocês verem que bateu. Tá vendo como que não é difícil, é só ir fazendo passo a passo? São cálculos bobos. Não é nada difícil pro sexto ano não, tá bom? Olha aqui. Mais um, que interessante, ó. Isso aqui também eu tirei das páginas do livro. Então, quando chegar nessa questão, nessa letra, o resto da questão tem que fazer. Nessa letra D, você não precisa fazer. Tá dentro das páginas que eu vou deixar de para casa hoje, tá? Raiz de 144 é quanto, gente? 12. E raiz de 25? 5. 12 mais 5, 17. Olha que interessante. Agora, eu vou propor pra vocês algumas atividades um pouco diferentes. Não só a expressão numérica. Vou fazer algumas perguntas e vou mostrar pra vocês como vocês achariam a resposta, tá? Quais números maiores que 150 e menores que 200 que são os quadrados perfeitos? Quais são? Porque não teve uma atividade na videoaula anterior falando sobre isso? Quais números que são quadrados perfeitos? O que que você tem que fazer? O que que você tem que pensar? Olha só. 12 vezes 12 é 144. Então, raiz de 144 é 12. Então, 144 é um número quadrado perfeito. Só que eu quero os maiores que 150. 13 vezes 13 é 169. Então, raiz de 169 é 13. Então, 169 já é um quadrado perfeito. Já é um que vem aqui na minha resposta. 14 vezes 14 é 196. Então, raiz de 196 é 14. Então, aqui ó. O 196 também entra aqui. Já é um quadrado perfeito. Não é? Pensa comigo. O próximo, 15 vezes 15, 225. Ok. 225 é quadrado perfeito. Só que ele é maior do que 200. Então, eu não estou esperando ele como resposta. Qual que é a minha resposta, então, gente? Eu tiro esses dois. Os quadrados perfeitos são 169 e 196. Tá bom? Vamos para um próximo exemplo. Qual é o número natural mais próximo de raiz de 410? O que você tem que pensar? Raiz de 410 tem resultado? Tem. Mas não é um resultado exato. É um resultado decimal. Eu estou perguntando qual o número natural. O que eu tenho que pensar? Que é o 20. Porque 20 vezes 20 é 400. Ou seja, raiz de 400 é 20. Então, o número natural mais próximo de raiz de 410 só pode ser o 20. Entenderam? Bem tranquilo também esse raciocínio. Olha aqui. Pode ser também que te peçam em algumas outras atividades para você simplesmente escrever a expressão. Ele te fala a expressão de forma de sentença. Não da forma numérica. Escrita. E você tem que transformá-la em uma forma numérica. Olha só. A raiz quadrada de 49. Isso aqui, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora. Porque tem uma pegadinha. É onde o aluno erra feliz. Crente que acertou. Olha aqui. A raiz quadrada de 49. Ok. Já transformei aqui. Raiz quadrada de 49. Mais o dobro de 9 multiplicado por 5 ao quadrado. Olha aqui, gente. O dobro de 9 multiplicado por 5 ao quadrado. Ou seja, o dobro desse produto aqui. Então, não é o dobro de 9, não. É o dobro de 9 multiplicado por 5 ao quadrado. Por isso que ele tem que vir entre parênteses. Menos zero ao cubo. Professora. O menos zero ao cubo não vem aqui dentro, não. Tipo, o dobro de 9 vezes 5 ao quadrado menos zero ao cubo. Olha aqui. Tem uma vírgula aqui. Ou seja, encerrou aqui, ó. O meu parênteses encerrou aqui. O zero ao cubo não tem nada a ver com esse dobro. Tá vendo? São duas pegadinhas nesse caso aqui. Tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção. É tranquilo na hora de transformar a sentença escrita pra forma numérica, tá? Olha agora uma coisa que eu quero conversar bastante com vocês. Porque tem gente que tem dificuldade em raiz quadrada a vida inteira. Sendo que é um conteúdo tão fácil e tão gostoso. O que que eu quero que vocês pensem? Olha só. Se liga nessa dica. Presta atenção. 1 ao quadrado não é 1? Ou seja, raiz de 1 é 1. 2 ao quadrado não é 4? Ou seja, raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado não é 9? Aqui, ó. Acompanhe aqui comigo. Não é 9? Ou seja, raiz quadrada de 9 é 3. 4 ao quadrado não é 16? Ou seja, raiz quadrada de 16 é 4. 5 ao quadrado, gente, quando eu falo ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, tá? Agora eu vou até começar a falar assim um pouquinho pra vocês terem os dois exemplos. 5 vezes 5 não é 25? Não é verdade? Então raiz de 25 é 5. 6 vezes 6 não é 36? Então raiz de 36 é 6. 50 vezes 50 não é 2.500? Então raiz quadrada de 2.500 é 50. 10 vezes 10 não é 100? Então raiz quadrada de 100 é 10. E eu chamo esses números, olha, esse número dessa fileira todinha aqui e esse número dessa fileira todinha aqui de números quadrados perfeitos. Por quê? Porque eles têm dois números naturais iguais que multiplicados por ele chegam a ele. Ou seja, por exemplo, o 25 tem dois números iguais que multiplicado entre si chegam a ele como resultado. Vocês estão vendo o que são quadrados perfeitos? Quadrado perfeito, então é isso. Vamos lá. 20 ao quadrado não é 20 vezes 20? Então 20 vezes 20? 400. Raiz quadrada de 400 é 20. Então qual que é o número quadrado perfeito aí? O 400. É bem simples, gente. Se você quiser saber a raiz quadrada de um número é só você pensar se tem um número natural que multiplicado por ele mesmo que dá esse número. Viu? Como que eu quero que vocês tenham esse raciocínio? Porque é simples, é tranquilo, não é um bicho de sete cabeças, mas tem gente que às vezes acha que é o número somado, o número vezes dois. E não é. É o número vezes ele mesmo. Tá ok? Olha só. Vou deixar pra vocês algumas atividades, tá? Os exercícios da página 98 a 103. Tenham organização com suas atividades. Coloquem o número da videoaula. A data da videoaula. Coloquem o número da página. Não precisa copiar perguntas, só respostas. Mas tem que ter uma organização no caderno de vocês. Senão vão chegar em as avaliações como vocês vão estudar. Tá bom? Gente, tchau. Muito obrigada por mais essa videoaula. Pra mim é muito gratificante, como eu falo sempre, interagir com vocês dessa forma. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E lembre-se, juntos no caminho certo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto